Perda é uma experiência dolorosa e pode ser devastadora. A gente costuma pensar que a perda tem a ver com perder uma pessoa, mas a gente também pode estar falando de uma perda de um emprego, de uma devastação, uma tragédia em uma cidade. O luto, a perda, não precisam estar necessariamente ligadas ao falecimento de uma pessoa querida. Se você está aqui assistindo esse vídeo, sentindo muita ansiedade, sentindo medo, uma tristeza profunda, eu quero que você saiba que você não está só. Muitas pessoas que passam pelo processo do luto, experienciam, vivem sensações muito desagradáveis. Mas hoje, ao longo do vídeo, eu quero te mostrar algumas dicas práticas para você lidar melhor com esse processo tão delicado e tão difícil. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eureka. Eu sou o Luiz, sou psicólogo, sou um dos fundadores de Eureka. No vídeo de hoje, eu quero te apresentar formas práticas para você lidar com uma perda. Talvez você hoje esteja passando por esse momento, ou então tem uma pessoa próxima a você, que você está preocupado e quer encontrar formas de ajudar essa pessoa. No vídeo de hoje, eu espero poder ajudar vocês sim. Beleza? Eu quero que a gente comece, então, entendendo um pouquinho de o que é luto, afinal de contas. Quando a gente perde alguém, perde um emprego, acontece algo muito trágico em nossas vidas. Será que existem fases do luto? Sim, existem cinco fases do luto, certo, pessoal? A primeira fase é negação, raiva, negociação. A quarta é depressão, cuidado. Não vamos confundir com a doença da depressão, tá bem? O transtorno, o diagnóstico. E a quinta fase é a da aceitação, que é quando a gente passa a aceitar, lidar melhor. Vamos entrar em profundidade, então, em cada uma dessas fases, pessoal? Olha só, quero que a gente entenda essa fase inicial, a fase da negação, como um para-choque, tá? Para-choque nos veículos é algo que se deforma primeiro, né? Numa colisão, uma batida de automóveis, para proteger as pessoas, né? Proteger não só a estrutura do automóvel, mas também os ocupantes, as pessoas que estão ali dentro. Então, amenizar essa colisão. Pois bem, essa fase de negação, ela funciona, né? Um pouquinho dessa forma. É aquele primeiro soco inicial, né? É quando está começando o processo do luto, tá? E não importa se é o luto de um amigo, um familiar, um bichinho de estimação, isso não importa, tá? É uma forma de enfrentar a dor do luto de uma maneira gradual, tá bem? Então, essa primeira fase, ela vai se caracterizar por um certo isolamento, um certo afastamento dessa realidade, tá? E como o próprio nome diz dessa fase, ela é uma fase de negação do fato. E claro, no geral, ela vai sim aparecer nessa fase inicial, mas ela também pode retomar em alguns outros processos, em alguns outros, perdão, em alguns outros períodos, né? Estágios do luto, tá? É aquele momento que a pessoa entende assim, não, isso não aconteceu, isso não está acontecendo comigo. É muito difícil, tá, gente? Se você está passando por isso hoje, ou vê uma pessoa perto, você sabe exatamente do que eu estou falando, tá? A gente tem, então, uma segunda fase do luto, como eu tinha dito, a fase da raiva, né? Então, é quando começa a aceitar esse fato, né? Então, aquela pessoa faleceu mesmo, aquela pessoa não vai mais fazer parte da sua vida. e agora, ao enfrentar essa realidade, ela acaba tendo, né, essa emoção da raiva, né? Que é uma reação a esse fato. E isso é muito comum, tá bem, gente? Porque embora essa pessoa esteja entendendo o que aconteceu, agora ela tem uma certa revolta, um certo ressentimento de por que que foi essa pessoa, por que que, né, aconteceu isso, e tinha que acontecer agora, essa pessoa não merecia. É comum que as pessoas, inclusive, né, se revoltem muito com isso, né? E às vezes se revoltem, assim, né? Por que que Deus tirou essa pessoa de mim, né? Acabe ficando, assim, revoltada, tá? Muito angustiada nesse processo. E é como se fosse um processo de, assim, de encontrar um bode expiatório, né? Encontrar uma culpa, tá? Então, o que que foi o culpado? Foi isso? Então, E é um momento, mais uma vez, tá? De muita angústia. E é caracterizado por raiva e ressentimento, tá bem? Então a pessoa aceitou esse fato, mas agora ela está revoltada, ela está lutando contra isso. Se a gente for, então, pensar na terceira fase, que é a fase da negociação, esse é um momento de uma certa barganha, né? É uma negociação. Então, nesse momento, essa pessoa que está passando por esse sofrimento, passando por esse luto, e aceitando o fato, ao mesmo tempo ela já não está mais nessa fase tão de raiva, tão de ressentimento, ela começa, né? Então, tentar fazer certos acordos, né? Para tentar fazer com que as coisas voltem a ser como era antes. É como se fosse uma tentativa de voltar no tempo, de impedir que esse fato aconteça, mesmo sabendo que já aconteceu, tá? Então, esse modo de agir, ele envolve, sim, um sentimento de culpa. A pessoa imagina que algo poderia ter sido feito para evitar essa situação, tá? No quarto período, quarto estágio, a gente entra, então, num estágio de depressão. E eu quero aqui fazer um aviso. Cuidado, existe, sim, o diagnóstico da depressão, tá bem? Não estamos falando sobre isso aqui, certo? A gente está falando de luto. Dentro de um dos estágios do luto, tem esse nome de depressão. E nesse momento, é quando a pessoa começa a elaborar cada vez melhor o que aconteceu. Mas, sim, também é uma fase bem intensa, e pode envolver muita, muita tristeza. Agora, a pessoa começa a reconhecer, cada vez mais, que a perda daquela pessoa envolve a perda de muitas coisas. Daqui a pouco, envolve o papel que aquela pessoa tinha na vida dela, o papel que aquela pessoa tinha na vida de outras pessoas, e assim por diante, tá? Então, dessa forma, tá? A pessoa, ela enfrenta a dor do luto e vai se tornando cada vez mais próxima da fase de aceitação, tá? Então, conforme ela vai sentindo essas dores, conforme ela vai vivenciando esse momento da depressão, ela vai se aproximando cada vez mais da aceitação. Só que esse momento, que acaba sendo marcado por isolamento, é um pouco parecido, tá? Se a gente for parar pra ver, com aquele momento inicial da negação, primeira fase do luto. Então, a gente tem aqui na depressão também um pouco mais de isolamento, introspecção, reflexão sobre essa experiência, qual que é o significado de tudo isso. Então, a gente chega na quinta fase, tá? Que a fase final do luto é a fase da aceitação. Cuidado, gente, que no português, quando a gente fala sobre aceitação, a gente costuma pensar muito naquela coisa de aceita que dói menos, né? Cuidado, tá? Muitas vezes, essa palavra, aceitação, no português tem essa conotação, só que ela é uma tradução literal do inglês. E no inglês, a gente vai traduzir pro português de uma forma um pouco mais assim de abrir espaço para, dar espaço para, permitir que. Pensa dessa forma. Então, a gente vai dar espaço para essa realidade. A gente vai permitir que essa emoção seja sentida. Vocês estão entendendo onde eu tô chegando? Não tem a ver com aceita que dói menos. Tem a ver com você permitir que esse desconforto, permitir que essas emoções tão difíceis, elas possam ser sentidas, elas possam ser vividas. Isso é extremamente importante no luto. Mas vamos voltar aqui, então, um pouquinho sobre como é que é essa fase da aceitação. Porque esse é o momento que as pessoas começam a lidar melhor com as emoções, tá? Então, a pessoa consegue expor melhor os seus sentimentos, expor melhor as suas emoções. Consegue falar com mais elaboração, começa a falar um pouco mais sobre essa perda, sobre o que aconteceu com ela, tá bem? Então, em geral, é mais comum, tá? Chegar nessa última fase com todas as outras já tendo sido vivenciadas, tá bem? Então, toma cuidado e essa é uma fase, sim, que a gente ainda fica sentindo saudade de outra pessoa, tá? Não tem a ver com esquecer a outra pessoa. Não tem essa expectativa de que você vai esquecer a outra pessoa. Isso não vai acontecer. Vai ficar a saudade, vão ficar os momentos importantes que vocês tiveram, as lembranças, as memórias. Só que aquele sofrimento, essa angústia que talvez você hoje esteja sentindo, ela vai deixar de lado, tá bem? E é importante para que você possa seguir em frente. Pessoal, esse é um assunto bastante delicado, não é mesmo? Mesmo eu falando aqui, eu acabo ficando bastante tomado, né? Por essas emoções. Pois bem, antes da gente falar um pouquinho mais sobre dicas práticas para você lidar com tudo isso, quero só te convidar, caso você não conheça ainda o nosso canal, não conheça ainda o nosso trabalho, para se inscrever aqui no nosso canal. E agora, feita essa chamadinha, vamos seguir em frente. Porque agora eu quero falar sobre como a gente pode aprender a cuidar de si mesmo e na sequência falar também um pouquinho como é que a gente pode, então, com tudo isso que passou, toda essa perda, seguir em frente. Porque eu imagino que você que está assistindo o vídeo queira saber um pouco mais sobre isso. E bom, falando sobre cuidar de si mesmo, eu acho que sempre é importante relembrar, gente, nesse período de perda, nesse período de luto, existe uma tendência de a gente acabar muitas vezes pensando que as coisas não fazem mais sentido. Talvez a pessoa que você tenha perdido tenha sido muito, muito, muito essencial, muito, muito relevante na sua vida. Mas eu tenho certeza que ela, onde quer que agora ela esteja, ela não quer que você deixe de cuidar de si mesmo. Ela não quer que você jogue tudo para o alto, ela não quer que você encerre a sua vida de jeito nenhum. eu entendo que esses cuidados, sua rotina que você tinha antes de autocuidado, eu vou falar aqui de coisas muito básicas, tá, gente? Mas não é para, de forma alguma, zombar, brincar, esse é um assunto muito sério. Muitas pessoas acabam, no meio desse processo de luto, parando de cuidar do próprio corpo, muitas vezes deixando de tomar banho, ficando muito isoladas, muito prostradas, muito na cama e cuidado, eu entendo que esse é um momento difícil e eu entendo que em vários momentos você vai precisar sim ficar um pouquinho só você. Agora, não deixe de cuidar de si mesmo. Eu estou falando aqui de dicas muito diretas, tá, orientando-se muito diretas. Tomar banho, escovar os dentes, penteie o seu cabelo, você costumava pentear o seu cabelo, cuidar da sua pele, com cremes, com, enfim, toda a sua rotina de autocuidado importante que você mantenha. Continue bebendo água, continue se alimentando, tudo isso que na hora do luto parece que deixa de fazer sentido, acaba sendo um caminho para cada vez mais sofrimento. E lembrando, pessoa que você perdeu, situação que você está passando, tenho certeza que não quer que você se afunde, que você vá lá para o fundo do poço. Então vamos fazer um combinado aqui. vamos manter, se hoje você percebe que tem algum autocuidado que você está deixando de fazer, vamos fazer um combinado aqui que você vai retomar, você vai fazer um desses autocuidados, de repente hoje você vai então passar um creme no seu rosto, de repente hoje você vai pentear um pouco o seu cabelo, vamos fazer esse combinado aqui entre nós, ou você vai então sair desse vídeo e tomar um gole d'água. É importante a gente se manter hidratado. Nós vamos manter esse cuidado com o nosso corpo, isso não é brincadeira, isso não é a coisa para se brincar. Beleza? Todas essas rotinas que você tinha, é importante que você continue mantendo. E é claro, eu falei aqui de que em alguns momentos você vai precisar se isolar. E eu não vou aqui ser idealista, utópico de que você não vai precisar desse mundo, você vai precisar de momentos. Você vai se recolher um pouco, você vai lidar consigo mesmo. Mas o que você não pode fazer é você se isolar por completo. As pessoas vão acabar oferecendo ajuda para você, vão acabar oferecendo apoio. Entenda esse apoio como algo muito importante e muito benéfico nesse momento. Quanto mais a gente acaba se isolando, maior é a tendência de a gente acabar desenvolvendo um luto que é chamado de luto complicado. que é um luto que acabou não sendo muito bem elaborado e é um luto que vai acabar eventualmente requerendo, precisando de acompanhamento psicológico. Então, já é um momento difícil. Eu quero que a gente faça aqui um combinado de que a gente vai se esforçar ao máximo para a gente não tornar esse momento ainda mais complicado. Mais do que ele já é complicado. Eu sei que é difícil, eu sei que você está com um monte de emoções no seu corpo agora, mas eu quero que a gente faça esse combinado aqui entre nós. Belezinha? Podemos combinar? Estamos combinados? Faz um joinha aí junto comigo. Importante que você se cuide, importante que você aceite esse espaço que as outras pessoas vão acabar dando para você. Às vezes são pequenas ajudas, às vezes são pequenos favores, isso acaba fazendo toda a diferença. No meio disso tudo, pessoal, para a gente poder seguir em frente, eu quero enfatizar que a gente dificilmente vai conseguir passar pelo luto sem que a gente sinta todas essas emoções, toda essa angústia. Muitos de nós, a gente acaba pensando, poxa, mas eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir x, y, z. É muito, assim, diria que é praticamente impossível que você não venha a sentir todo esse desconforto. E acaba sendo importante você sentir e você passar por essas fases e esses desconfortos para que a gente possa chegar ao final desse luto e ir reconhecendo que ele foi um luto que foi bem elaborado. Por mais que a perda tenha ocorrido, você vai conseguir passar por esse luto de uma forma bem elaborada. Isso é extremamente importante para que você, como eu estava dizendo antes, não venha a desenvolver um luto complicado. Então, como é que a gente pode fazer isso também? Às vezes, as pessoas acabam pensando em homenagens que podem ser feitas. Aquela pessoa que partiu. Às vezes, as pessoas se voltariam para uma ONG, uma caridade. Às vezes, as pessoas acabam fazendo uma caridade em nome daquela pessoa. Às vezes, as pessoas acabam mantendo esse autocuidado da rotina como uma homenagem àquela pessoa. Tudo bem você fazer isso. É óbvio que está tudo bem. Você poder homenagear, você poder fazer uma atitude positiva, você está prestando em nome daquela pessoa que acabou passando. Com certeza, isso é muito bem-vindo. Então, não se afaste disso. Você quer fazer algo que vai ser positivo, vai beneficiar você, vai beneficiar outras pessoas, e o seu entendimento que você está fazendo isso no nome da outra pessoa, está ótimo. Está tudo bem mesmo. Você merece isso, a outra pessoa também merece isso. Está tudo bem. Certo? Quando a gente pensa, então, também, na ansiedade, eu falei pouco de ansiedade, mas a ansiedade acaba surgindo no meio do processo do luto. Você pode também aprender práticas de respiração diafragmática, práticas de grounding. Você pode pesquisar aqui na internet respiração diafragmática, Eureka, grounding, Eureka, técnica de ansiedade, Eureka. Você faz essa pesquisa aqui no Google ou mesmo no YouTube e você vai encontrar materiais, nossos materiais da Eureka, para você aprender a lidar com a emoção da ansiedade. porque, sim, ela também acaba sendo comum nesse processo de luto. Está bem? E, gente, existem formas, né, de você acabar recebendo apoio para isso. Existem grupos terapêuticos, grupos de apoio, existem tanto grupos presenciais como grupos online que você pode acabar recebendo apoio. Está bem? Eu não sei quem foi que você perdeu, pode ser uma pessoa muito, muito importante, mas eu tenho certeza que você não merece passar por um sofrimento extremo. Eu entendo que você vai, sim, acabar sentindo muita dor ao longo desse caminho, mas a gente não precisa sofrer para além do que acaba sendo essa perda. Eu não estou aqui trazendo nenhuma culpa para você. Cuidado, esse processo de luta costuma ter muita culpa. Eu estou querendo trazer para você que se você está hoje sentindo que você precisa de mais apoio, está tudo bem. não tenha isso como uma culpa. Procure um psicólogo, procure ou mesmo um psiquiatra, está tudo bem, procure uma ajuda. Não fique sofrendo passando por necessidade sem que você precise passar por tudo isso. Vamos combinar isso também, gente? Fazer esse outro combinado aqui que se você hoje está sentindo que está precisando de muito apoio, procurar um profissional de saúde mental, pode ser o psicólogo ou o psiquiatra. Vamos fazer esse combinado aqui? Combina comigo aí do outro lado da telinha, combina comigo isso. Você não merece passar por isso. Outra pessoa que de repente agora está vendo você passar por tudo isso, ela quer o teu melhor, ela não quer que você passe. Vamos combinar, gente? Vamos combinar. E bom, eu quero convidar a gente aqui a fazer um encerramento do nosso vídeo. Hoje aqui a gente passou então um pouquinho sobre as cinco fases do luto. Expliquei cada uma uma delas brevemente. Na sequência trouxe dicas de como você pode manter esse autocuidado. A gente fez um combinado de que você vai manter esse autocuidado. E dicas de como você pode também se ir em frente a partir disso. Você pode então sentir essas emoções, permitir que elas estejam com você. Você pode tomar atitudes positivas, de repente uma caridade, um voluntariado, o nome da outra pessoa. Isso também está ótimo. E vamos fazer um último combinado que se você está percebendo hoje que está precisando de bastante ajuda, tudo bem você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá bem? Do agendamento da conversa essencial de um dos nossos terapeutas, caso você queira então agendar um momento assim. Eu espero que por mais que esse momento esteja sendo difícil, você consiga passar por isso, você consiga elaborar tudo isso e ao final desse processo você saia ainda mais fortalecido. O luto é algo que todos nós já vivemos e vamos precisar vivenciar. Pessoal, esse foi um vídeo pra mim bastante delicado, eu espero que esse vídeo encontre você bem, esteja tudo bem com você, mas eu também entendo que muitos de nós que estaremos vendo esse vídeo aqui estaremos passando para o meu hotel de casa. Espero que você aceite então o meu abraço virtual, comente aqui no vídeo o que está acontecendo, eu vou prestar a resposta da melhor forma que eu puder. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.